Grande final de Libertadores, é decisão final, quem será o campeão? Flamengo ou Palmeiras? Venha se divertir com a gente, é sábado dia 27 de novembro, na distribuidora de bebidas do Oliveira, na rua Machado de Assis, no bairro Santa Luzia, a galera pediu e o Oliveira atendeu. É sábado minha gente, a partir das três horas da tarde, teremos show com Luca Caetano e André Nascimento, e para o seu maior conforto, teremos segurança privada, todos em banheiros químicos, é isso aí galera, venha e traga toda a sua família, pois teremos também pula-pula, pifoca, algodão doce e muito mais, tudo isso para o seu filho se divertir, enquanto você assiste, essa grande decisão final, transmissão no mega painel de LED, é sábado dia 27 de novembro, na distribuidora de bebidas do Oliveira.